Salve rapaziada, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês o processo de polimento e proteção desse capacete, beleza? Comprei pra mim esse Axis e eu vou fazer um trampo de lustro nele, pelo menos pra retirar algumas marcas que ele tá aqui, marca de mão. Vou aplicar proteção na viseira e vou aplicar proteção no casco e vou mostrar todo o processo pra vocês, beleza rapaziada? Mas quero que você seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fab Estética de Motos, o canal pra você que é apaixonado por motos, o canal pra você que é apaixonado por estética automotiva. Rapaziada, nesse vídeo, como eu já disse pra vocês, tô com um capacete novo aqui, comprei de presente de Natal, poxa, já tava namorando um capacete da Axis há um bom tempo, esse ano todo, fazendo várias viagens de moto, andando com o meu EBF aqui, poxa, esse capacete eu tenho ele praticamente assim desde quando eu comprei a moto. No primeiro mês, eu acho que logo quando eu comprei, eu já comprei esse modelo de EBF, então ele já tá bem usado, é um capacete casca de ovo, famoso casca de ovo, e poxa, já tava precisando fazer esse investimento. Melhor hora pra fazer ele agora, final de ano, fim de estoque lá da loja que eu comprei, então consegui pegar ele num precinho bacana, e tá aqui, poxa, tá aqui, tô feliz. É um investimento que eu tava querendo fazer faz um bom tempo, principalmente quando eu vou pegar rodovia com a moto, fazer algum rolê, tava esse aqui, poxa, vou mostrar pra vocês o EBF, é o que eu tava gravando os vídeos também. Ó, é aquele clássico, casca de ovo, ó, tá bem sujo, espuminha já tá, poxa, já era, esse capacete aqui já era, né, rapa? Tá bem sujão, ó, faz uns dias também que eu não limpo ele, mas eu tava gravando os vídeos com ele, ó, foi meu capacete quando eu peguei a negra, eu comprei esse daqui. E agora, estamos com esse Axis, é, poxa, capacete tem um verniz lindo, mas ele tá com algumas marquinhas, ó, como é capacete de fim de estoque, pessoal, às vezes acaba pôndo a mão bastante, né, pra ver, então olha como ele tá um pouco marcado. Ele não tá com risco, ó, vou colocar, vou ligar a luz de centro aqui pra vocês e já mostro, mas até que aqui dá pra ver bem, ó, ele tá com alguns poucos holograminhas, mas é mais essas marcas de mão mesmo e tal, Vou fazer um lustro, né, primeiramente, vou entrar com esse lustro aqui nele e depois eu vou aplicar as proteções no casco, eu vou aplicar o VX, vou fazer uma dupla camada desse vitrificador, é, quero também mandar um abraço pro pessoal lá do sul do Moto Estúdio, a gente trocou uma ideia, mandou um abraço pro parceiro Gabs lá de Ubar, a gente também trocou uma ideia sobre o que eu podia fazer de aplicação nesse capacete pra mim também testar, né, e mandar um abraço também, pro parceiro Jean Despousa, ele que deu a ideia do título desse vídeo, demorou a ideia do título do vídeo, é dele, ele que deu a ideia de gravar esse conteúdo também pra vocês, beleza? Eu peguei o cap, postei no Instagram, se você, pô, não segue no Instagram, cara, segue no Insta, é, meu, arroba fab.estesca2rodas, pode seguir no meu pessoal também, fab.junarab7, porque lá é tudo ao vivo, o conteúdo nos stories é ao vivo, Eu tô gravando esse vídeo de segunda pra terça, já postei story do cap, já mostrei a hora que eu peguei ele de tarde, então, meu, segue no Insta, você vai acompanhar o conteúdo ao vivo, e aqui no YouTube, claro, o conteúdo sempre mais detalhado, demorou? Então, bora pro vídeo, rapaziada, já deixa o seu like aí, e eu vou mostrar detalhes do trampo pra vocês agora. Rapaz, já separei aqui o V30, deixa eu pôr esses aqui pra cá, porque eu não vou usar eles agora, esse aqui vai ser os últimos. Separei o V30, não vou fazer refino, não tem necessidade, nem, não tem risco fundo pra fazer corte, então, é, vou entrar com um polimento aqui com o V30, tá? Bolinha de lustro, bem maciazinha, ó, vou fazer esse polimento de lustro nele, depois vou fazer a limpeza com o Ipa, já separei aqui uma DubTower pra mim vitrificar, o aplicador já tá aqui, e uma toalhinha pra mim limpar o composto. É, cadê a aguinha? Aguinha, gosto de tirar o composto com a toalha molhada, né, então eu sempre deixo um pouquinho de água separado pra mim umidificar a toalha pra tirar o composto, facilita na hora de tirar o composto, beleza? Então, esse aqui vai ser o kit de polimento do capacete aqui do meu axis. Na proteção, eu vou aplicar o VX, beleza? VX eu vou aplicar no casco, é, vamos ver se eu aplico uma dupla camada, tô pensando em aplicar uma dupla camada do VX, então, vai ser a primeira vez, na verdade, que eu aplique, que eu vou aplicar uma dupla camada. Todas as vitrificações que eu fiz foi sempre com a camada, então, já vou fazer um teste nele, vou fazer essa dupla camada de VX, beleza? Na viseira eu vou aplicar o CO2 Pro, é, até conversei lá com o pessoal do Sul, mas acho que eu não vou aplicar o VX na viseira não, qualquer coisa depois vai pra frente, eu pego, acho que tem o L2, que é a vitrificação de farol, talvez eu aplique ele, vamos ver, mas eu vou ficar com o CO2 Pro e o VX na pintura, porque o CO2 já dá uma repelência muito top, então, eu já venho aplicando o CO2 nas viseiras dos clientes, então, eu sei que o CO2 dá uma proteção bacana, dá uma repelência top, beleza? Então, vai ser basicamente esse o kit, beleza? E, rapa, eu quero que vocês me ajudem numa futura decoração do estúdio. Essa daqui, se alguém já viu os vídeos antigos aí do canal, os primeiros vídeos do canal, eu usava essa ponteira aqui na minha nega, eu usava esse diretão, esse megafone. É, tava pensando em colocar em algum lugar aqui do estúdio, pra fazer uma decoração. É, aqui vai vir uma porta ainda, né, eu vou colocar uma porta de madeira, então, daqui pra cá não pode, daqui pra cá não pode ter nada, né, pendurado, porque senão a porta não vai correr quando eu colocar a porta de madeira. Então, tem que ser algo nessa parte aqui, ou nessa parte aqui. Quero que vocês me ajudem aí, deixem no comentário. Ah, será que vai ficar legal? O que vocês acham? Qual parte que ficaria bacana? Do lado de lá, não. Do lado daqui fica o totem, fica bonitinho, a máquina fica guardada ali, mas esse lado daqui eu não quero mexer nada, eu acho que a sinclinzão tá bonito. E aí depois eu vou colocar a porta de madeira, vai ficar também na decoração com a rack, que é de madeira, mas eu queria colocar essa ponteira em algum lugar, eu queria colocar essa ponteira em algum lugar. Não sei se eu coloco aqui, nesse fundo, ou se eu coloco aqui nessa parede, não sei. Comenta aí, o que vocês acham? Ou se... esquece essa ponteira, larga a mão, taca ela no lixão. Meu pai, se meu pai ver esse vídeo, ele vai falar, é, dá pro trator passar em cima. Meu pai vai comentar isso, se ele ver, ele vai falar isso, ele vai mandar passar com o trator em cima disso aqui. Mas eu quero que vocês comentem, eu queria colocar ela de decoração. Se eu não colocar aqui, eu vou acabar deixando no meu quarto, eu vou deixar ela de decoração no meu quarto. Mas eu quero que vocês comentem, tava pensando em pelo menos deixar essa decoração, porque ela foi uma fase também minha com a negra, quando eu peguei ela, vixi, fazia barulho pra caramba com isso aqui. Tomei multa assim, tomei multa e eu nem fui parado na multa que eu tomei, e tava andando no centro, eu só chego aqui andando com descarga livre. Mas na rodovia realmente não dá pra andar com essa ponteira. Como eu falei pra vocês, comprei o cap também, principalmente pra essa questão que eu tava andando na rodovia, bastante, então não tava dando mais pra andar com essa ponteira. Pra rodar na cidade, roda tranquilo, mas pra fazer alguma viagem, não tem como. Então eu quero o comentário de vocês aí. Meu, além de uma fase, essa ponteira não foi só uma fase, de certa forma, essa ponteira foi os primeiros vídeos do canal, foi por causa dela, que quando eu fui comprar ela, eu pesquisei essa marca, Extreme Racing, e eu não achei. Falei, meu, quer saber? Eu vou comprar e vou postar um vídeo. Vocês podem ir lá nos vídeos, clica em mais antigos, e aí vocês vão ver. Os cinco primeiros vídeos do canal é por causa dessa ponteira na minha moto. Então eu fiz essa novelinha de três vídeos por causa da ponteira, quando ela abriu o abafador. Então, que nem ou não, essa ponteira faz parte aqui também do canal. Ela não foi na época da estética, né? Eu ainda não trabalhava com estética, nem pensava, né? Claro que eu já cuidava da minha moto, mas eu não pensava ainda, não tive esse start na época. Mas eu postei os vídeos dela, postei os vídeos dela, e ela também faz parte desse canal, rapaziada. Vocês podem ver aí nos vídeos antigos depois, beleza? Bora pra a ação. Vou começar aqui o pulimento, como eu já mostrei pra vocês, com o V30, beleza? Vou fazer o pulimento leve aqui com o V30. Já liguei a minha rota 376, já tá no pente a rotativa aqui pra fazer esse lustro, beleza? Vou fazer aqui um tranco bem leve, sem nenhum tipo de força, somente com a rotação da máquina, tá bom? Vou espalhar aqui, geralmente eu gosto de espalhar o composto numa rotação mais baixa, e eu subo um pouquinho, giro, coloco ali 1.500, 2.000, só pra terminar de lustrar e depois abaixo novamente a velocidade da máquina pra fazer um acabamento, beleza? Fazer um lustro rápido. Vou tirar a viseira, né? Já tava esquecendo de tirar a viseira. Vou tirar a viseira pra fazer o pulimento mais tranquilo. Então, já tá no jeito aqui a bordinha de lustro, bem macia, como eu mostrei pra vocês também. E o V30, demorou? Vou tirar a viseira e a gente já vem fazendo o trampo nele. Agora sim, fiz aí a remoção da viseira, né? Não tem como, né? Polir com a viseira. Então, tirei a viseira dele, passei um pano aqui de leve, como eu mostrei pra vocês aí, algumas marquinhas bem leves. Então, vou entrar com o lustro aqui. Vamos ver se eu faço metade, vamos ver se eu consigo fazer metade dele e depois a gente compara. Aí eu faço a limpeza e depois a gente faz a comparação, beleza? Vou pegar o V30 aqui, já chacoalhei bastante ele antes de começar o vídeo também. E aí a gente vai fazer esse lustrinho aí de leve aqui no capacete. Agora você já sabe o barulho de máquina, bora! Pessoal, vou mostrar o meia-meia aqui pra vocês, né? Parei o processo na metade, como eu disse. Já realizei de um lado do capacete e vou mostrar pra vocês, beleza? Tá aí, ó. Vou colocar bem na luz aqui que dá pra ver certinho o reflexo. Olha aqui o tanto de marca que ele tava do lado direito e do lado esquerdo já bem melhor, bem mais limpão. Vou colocar na outra luz aqui, ó, na luz de centro minha. Lado direito dele, eu não realizei o trampo com bastante marca. E do lado esquerdo apenas o lustro, tem que fazer mais alguns detalhinhos, né? Eu acabei colocando a mão nele aqui e já marquei tudo de novo. Na hora que eu passar o porinho já vai tirar. Mas olha aí a diferença, ó. Olha isso, como ele tava bem hologramado por inteiro. E aqui do lado esquerdo já, cleanzão. Já fiz a limpeza aqui também, pessoal, com o IPA, tá? Lado esquerdo aqui, já fiz a limpeza com o IPA. Aqui, como eu gravei já pro Insta, eu acabei marcando ele de novo, pôr na mão. Então eu vou terminar o trampo aqui do lado direito dele e retirar essas marcas. O preto parece que até mudou a cor, né? Olha isso, olha a diferença de tom, ó. Lado esquerdo que eu já fiz. Lado direito que eu não fiz. Parece que ele fica até meio cinza, ó. Nossa, ficou top. Mudou mesmo, gostei. Essa ideia do lustro aqui foi bacana, ó. Ficou top demais. Então é isso, pessoal. Vou terminar o trampo aqui do lado direito e depois eu já venho com o cap finalizado. Bom, amigos, é isso aí. Bancada tá no jeito pra fazer a vitrificação aqui do capacete, beleza? Já guardei aí o composto, como vocês viram. Já fiz a limpeza também com o IPA, tá? E agora o capacete tá em perfeito estado e com brilho top pra receber a proteção. Demorou? Tá aí, rapa. Vou deixar a viseira separadinha e depois eu aplico o CO2 porque vocês já sabem como faz a aplicação do CO2. É bem simples. Só burrifar aqui na viseira, depois eu venho com o pano, tira, já era. Vou ver se eu consigo mostrar aqui um pouco da vitrificação dele pra vocês, beleza? Já fiz toda a limpeza aí do cap, já descontaminei com o IPA, já tá guardadinho aqui. E vou fazer a vitrificação agora com o VX. Já separei aqui um aplicadorzinho de espuma, né? O batoquinho com o suede e vou fazer a aplicação desse VX, beleza? O VX, pessoal, é um produto que dizem aí no rótulo dele, né? Pelo menos a Alcance vende ele como até 3 anos de proteção. Claro, você fazendo as manutenções, beleza? Eu geralmente gosto de fazer a manutenção do VX com o próprio CO2. Eu não tenho esse CO1 da Alcance, tá? Mas ele realmente tem durado isso. Muitas pessoas que aplicam ele falam que ele dura 2, 3 anos. Então, é só você cuidar mesmo da área que você aplica que você vai ter produto por um bom tempo, beleza? Eu gosto muito de utilizar o VX. Todas as vitrificações de pintura que eu faço hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu faço com o VX, beleza? Pessoal, vou colocar o celular no tripé e vou gravar um pouco da aplicação pra vocês, beleza? A aplicação vai ser bem rápida, o VX ele pede que você remova o excesso do produto com a toalha úmida e depois venha com uma seca fazendo o lustro. Então, já tá separado aqui a toalha que eu vou utilizar a água aqui pra umidificar e remover o excesso de produto. E depois eu vou pegar essa dub pra fazer o lustro, né? Fazer totalmente a remoção de qualquer excesso de produto do coaching que tenha ficado. Então, é isso aí, vou passar mais um paninho nele, deixar ele lisinho, perfeito, sem nenhuma marca, guardar essa caixinha, né? E aí eu já venho com a vitrificação aqui pra vocês. Bom, pessoal, tá aqui o capacete no jeito pra receber a vitrificação, tá? Já fiz toda a limpeza aí, você fica olhando, você fica caçando, sabe? Já fiz toda a limpeza aqui dele, vou começar a aplicação do VX, tô utilizando o VX líquido. Eu tava com o restinho dele em spray, mas parece que ele travou o piquinho, não sei se eu apertei ou apertei. Mas eu não consegui usar um finzinho que eu tinha dele em spray. Vou fazer a aplicação dele aqui no batoque. Batoque, vou umidificar aqui o pano. Ele, como é uma área pequena, eu já vou fazer tudo de uma vez, né? Já fiz aqui a umidificação, já apliquei o produto. Então, eu vou aplicar no capacete. Lembrem de não deixar o vitrificador de vocês aberto, tá? Então, eu vou fazer a aplicação, coloquei uma sacola aqui pra me auxiliar. Se eu precisar virar por baixo, eu posso utilizar aqui a sacola também, ó, já auxilia também. Fazer a aplicação aqui nele todo. Depois vim removendo o excesso. Aí, vou fazer a aplicação completa e depois eu mostro pra vocês, beleza? Bom, pessoal, tá aí. Olha o brilho que ficou esse capacete. Olha isso, que coisa linda. Ficou até com o flash ligado agora, mas olha que brilho. Sensacional que ficou esse capacete. Na viseira eu apliquei o CO2, como eu disse pra vocês. Não tem por que eu mostrar a aplicação, porque vocês já conhecem a aplicação do CO2. A aplicação bem simples, bem rápida e prática a aplicação do CO2. Indico muito vocês aplicarem o CO2 na viseira de vocês. A aplicação do VX45 também bem simples, tá, pessoal? Se vocês, às vezes, quiserem ou têm dúvida de onde comprar qualquer um desses produtos, usa o cupom FAB5 no site da WCF Distribuidora, beleza? O Instagram dele está aparecendo aí na tela pra vocês e tem o link disponível na descrição. Você pode comprar esses dois produtos ou qualquer outro produto que você queira de estética automotiva no site deles com o cupom FAB5, beleza? O link está disponível na descrição, compre lá seus produtos que você vai estar fortalecendo o canal, pode ter certeza, beleza? Aplicação do VX bem simples, como eu disse pra vocês, retirar com pano úmido, fazer um mostro, tá perfeito, sem erro. 70 minutos, tempo de cura parcial, 7 dias cura total, sem lavar, sem molhar, eles pedem, beleza? Então, é basicamente isso daí, aplicação bem simples e prática desses dois produtos que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não vou mostrar a segunda camada, porque eu vou acabar fazendo a segunda camada só amanhã. Eu tô gravando esse vídeo, já são duas horas da manhã. Você que não saiu no Instagram, siga lá, eu postei tudo ao vivo, todos os detalhes, todos os meios a meio que eu mostrei pra vocês também. Então, eu vou deixar o cap aqui no tempo de cura, quietinho, vai descansar aqui. Amanhã de manhã, ou na parte da tarde, eu vou pegar, vou fazer a segunda camada, a segunda aplicação de VX pra dar uma dupla proteção aí nesse capacete, né? Tô bem feliz aí dessa aquisição desse presentinho de Natal antecipado aí que eu me dei. Então, poxa, quero que vocês comentem aí no vídeo o que vocês acharam do modelo do cap, se vocês acharam bacana. Quero que vocês também comentem sobre a ponteira, onde eu posso colocar a ponteira, se vai ficar uma decoração legal, porque ela faz parte aqui do canal. Então, eu quero deixar ela de decoração aqui no estúdio de alguma forma, beleza? Pessoal, um abraço do Fábio pra geral e até o próximo vídeo. Valeu!